O Correio da Cidade dos Papagaios Versão Brasileira BKS Bom dia, senhora Perkins Bom dia, senhor capitão Olá, velho! Ah, capitão Será que o senhor podia tomar conta das crianças pra mim? Com o maior prazer, senhora Perkins Bem, até logo, capitão Até logo, até loquinha, senhora Perkins Pare, crianças, pare, pare, que é isso? Nossa, o trem postal Correio Como sempre, pontual Prisão Estadual Não, 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 não... A CIDADE NO BRASIL